Eu acho que tem que ter saídinha, eu acho que tem que ter o benefício da progressão, porque a gente não tem cadeia. Você é a favor dessa saídinha que eles falam? Claro que sim. Como que você... Prende um cachorro 30 anos, bate nele, deixa ele sem comer, dá comida azeda, deixa ele no frio, no calor, com um carrapato, pegando piolho e solta ele depois e vê se ele vai te lamber. Você quer esse bandido que ele entre? Isso eu sei que parece muito clichê, gente, mas é muito verdade. Você quer que ele saia, um cara, que ele pense que vale a pena mudar ou ele fala, cara, o Rodrigo só me ferrou. Como é que chama? Ressocialização. Não temos, não temos. Aí ou você coloca o cara aos poucos na rua. É que por outro lado as pessoas falam, ah, mas o cara vai, faz mais crime na rua. Sabe quantos por cento? 5%. Um monte de por cento não volta pra cadeia. Pouquíssimo. Se você comparar quem sai e quem deixa de voltar, é mínimo. Tá certo esse percentual que o outro dia tá ouvindo rádio e parece que é maior. Não, é mínimo, é mínimo o percentual. Mínimo. Então, assim, tem, ah, é 3 mil presos que não voltam. Mas sabe quanto saiu? 100 mil, 50 mil. É mínimo, é muita gente, mas é pouco.